O corpo tem como meta sobreviver hoje. Ele vai fazer tudo para hoje, que é o melhor dia da sua vida. Mas com o passar dos anos, você vai pagando um preço por isso. Porque você não está ingerindo os nutrientes necessários para manter a sua saúde. Então esse é o segundo grande problema. O primeiro é ingerir coisas que não deveriam. O segundo é deixar de ingerir coisas que deveriam. Se nós fomos para o terceiro ingrediente, que os nossos bisavós não tinham, é o nível de estresse que nós temos. Cada dia mais. Há 100 anos atrás, não havia eletricidade. Se tinha acabado de ser descoberto, etc. A lâmpada incandescente estava começando. Então quando dava 6 horas da tarde, começava a escurecer. Antes das 9 horas, você estava dormindo. Porque vai fazer o quê? Não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. Você ia dormir. E a gente dormia em torno de 9, 9 horas e meia por noite. Você acordava com o raiado do sol, quando despertava do dia. Hoje nós dormimos em média 6 horas e meia. Média. Tem gente que dorme muito menos. E nós sabemos hoje que você precisa de pelo menos 7 horas e meia de sono para manter uma boa saúde a longo prazo.